Fala aí galera, tudo certo? TJ na área e hoje galera, estamos aqui mano para trazer mais um motovlog boladão pra vocês, mano, vocês estão gostando demais do motovlog, beleza? Então galera, antes de começar o vídeo, velho, eu peço a vocês que deixem o likezão, mano, no vídeo, beleza? Que você chega no final do vídeo e às vezes esquece, mano, de deixar o like, então antes de começar o vídeo, já deixa o like, beleza? Que isso já é muito importante, mano, isso gera que o vídeo seja recomendado para outras pessoas que ainda não conhecem o canal, pode crer? Então deixa o likezão aí, mano, se você não for inscrito, se inscreva também, galera, a gente está quase batendo um milhão, mano, e eu conto muito com a ajuda de vocês, mano, vai ajudar demais se você se inscrever, beleza? Minhas redes sociais vão estar na descrição, mano, passem lá, sigam nas redes sociais que é muito importante, qualquer aviso que eu faço sobre o canal, qualquer informação sobre o canal, eu estou postando lá nas minhas redes sociais, beleza? Então me siga lá que é muito importante. Galera, é o seguinte, galera, eu peguei essa titãzinha aqui, mano, 150, está da hora demais, mano, eu estava mandando uns grauzinhos com ela aqui, pode crer? Eu estava mandando uns grauzinhos com ela aqui, deixa eu filmar ela para vocês, colocar a câmera no capacete aqui que vai ficar melhor. Aí, ó, a câmera está no capacete, mano, deixa eu colocar ela no sol porque fica melhor, mano, deixa eu colocar ela aqui no sol aqui, ó, aí, moleque, vou sair dela aqui. Olha aí, ó, pretona, mano, a moto está simplesmente novinha, novinha em folha, beleza? Retrovisorzão aqui, ó, bolado de BM, beleza? Está top, mano, está top, top demais, mano. Freiozinha disco ali para a gente mandar uns bob, uns barangolé do Barangolations, beleza? Galera, é o seguinte, mano, um brother meu, playboyzão ali, mano, da área nobre aqui da cidade, ele... Eu liguei para ele e falei bem assim, cara, eu estou gravando uns motovlog, tem como você me emprestar a sua S1000? Aí ele falou, velho, aí não, velho, aí você já está pedindo demais. Porque, galera, é o seguinte, quando a pessoa tem uma moto, a pessoa fica com ciúme da moto, pode ser a moto que for, galera, pode ser a moto que for. A pessoa fica com ciúme que só quando você tiver uma moto ou um carro você vai entender, beleza? Ixi, tem um bicho bem aqui, mano, olha só as ideias. Ixi, correu, mano. Correu, ficou com medo. Olha que cachoeira maravilhosa, mano. Eu vim aqui para começar esse vídeo, mano, porque quero começar num astral bom, entendeu? E a gente aqui, a gente vai estar nesse astral bom. É o seguinte, mano, eu vou lá, mano, é só quebrar direito aqui nessa BR aqui e ir direto, mano, que eu já vou cair direto na casa dele. E ele ficou meio assim, mano, emprestar a moto para eu gravar os videozinhos. Mas ele falou que vai fortalecer, mano. Ele falou, velho, vou fortalecer, mas só hoje, velho. Fica pedindo não, porque eu sou muito ciumento e tal. Aí eu falei, eu entendo perfeitamente, mano, mas é só para um videozinho mesmo. Vai ajudar muito o canal. A galera está pedindo muito uma S1000, mano. Então vai ajudar muito. Eu não tenho uma S1000, eu não vou comprar uma S1000 para poder fazer um motovlog, né? Então eu pedi emprestado. Então é isso aí, galera. Eu vou lá buscar a moto dele. Ele já me deu a chave, na verdade. Ele, hoje de manhã, ele teve que sair para trabalhar. Eu falei, pode pegar a chave com você? Então, aí eu fui lá de manhã na casa dele. Peguei a chave, a chave está aqui no meu bolso. Eu vou lá, ele deixou a moto na frente da casa dele. Eu vou lá, vou pegar a moto e vou fazer o quê? Vou na saída da escola, mano. Dar uma faculdade ali em cima, beleza? Vou lá na saída da faculdade lá, mano. Tira onda com as novinhas, né, mano? Passar de motão lá, mil cilindradas lá, né? Então é isso aí, mano. Deixa eu montar nessa moto aqui logo. Eita, mano. Olha isso aí, ó. A titãzinha está demais, mano. A titãzinha você sabe que eu gosto, mano. Isso aqui é delícia para pilotar, mano. Isso aqui é bom demais. A gente já puxa no grau. Ó, 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 ó. É de boa, mano, ó. Ó. Isso aqui a gente leva até amanhã. Corte de giro? Corte de giro? Mano, isso aqui é de boa demais para pilotar, mano. Eu gosto muito de pilotar titã, mano. O titã é uma das motos mais... Como é que eu posso dizer? Mais gostosinha, mais fácil de pilotar. Tá ligado? Deixa eu mandar o Bob, ó. Ó o Bob, ó o Bob. Eita, mano. Mano, caraca, mano. Eu não consigo, mano. Minha mão coça, mano. Ó, sem deixar cair, ó. Minha mão coça para puxar no grau, mano. Ó aí, ó. Aí, ó. Aqui a gente vai até lá na faculdade se a gente quiser, ó. Daqui lá na faculdade mandando grau. Ó, não caiu, não caiu, não caiu. Agora caiu. Tá ligado, mano? A titãzinha é da hora, mano, ó. E é o seguinte. A gente vai diretão aqui, pode crer. Igual eu falei. A gente já vai cair na casa dele. É esse moleque, mano. É um playboyzão, mano. É um playboyzão muito playboy mesmo, mano. Muito playboy mesmo. Eita, caramba. Quase que fui ali para cima do negócio. Muito playboy mesmo. E ele vai fortalecer, mano. Ele vai fortalecer. Ele vai chegar. Vai emprestar. Já emprestou, na verdade. Tá comigo a chave aqui. Só vou passar lá para pegar. E eu tô indo como, ó. Ó, será que a gente faz isso com a moto dele? Deixa o likezão aí se você quer que eu faça isso aqui com a moto dele, ó. Ó, ó. Mano, posto fechado. Como sempre, ó. Posto fechado. Tá ligado? Sem gasolina, galera. Tá totalmente sem gasolina por causa das greves dos caminhoneiros. Mas fazer o seguinte, né, mano. A gente anda mesmo assim. A gente tá aqui, ó. Mandando grau mesmo assim, tá ligado? Deixa eu ver aqui, mano. Ó, deixa eu ver a casa dele. A casa dele, se eu não me engano, é essa daqui, mano. É essa aqui mesmo, mano. Deixa eu subir aqui. Caraca, mano. Acho que ela tá lá atrás, mano. Deixa eu ir lá. Isso aqui. Aqui é a casa dele, mano. Você vê que o moleque é playboy, mano. Olha a área onde o moleque mora, mano. Só casarão, mano. Aqui é só mansão, tá ligado, mano? Olha a casa dele, ó. Luxo, mano. Ele falou bem assim que se ele não deixasse na frente, ele ia deixar atrás. Que era só passar por cima do matinho aqui. O matinho, no caso, deve ser esse aqui, ó. Vamos ver se tá pra cá. Vamos ver, mano. Tô com medo de ter cachorro aqui, mano. Deixa eu dar uma olhadinha nesse muro aqui. Aí, eu vou ver aqui. Aqui, a bichona aqui, mano. Olha isso aqui, galera. Olha isso aqui. Que delícia de moto. Tem gente aí, ó. Ó, vou pegar a moto aqui do Ricardo aqui, hein. Ele autorizou. Acho que eles já falaram com vocês aí, né? Beleza. Beleza. Vou levar. Vou levar aqui, mano, a motinha do... Olha isso aqui, mano. Olha isso aqui, velho. Puta que pariu. Que motão, doido. Isso aqui é um sonho, mano. Isso aqui é um sonho, velho. Caraca, mano. Antes de passar lá na faculdade, deixa eu dar uma acelerada aqui nessa BR aqui, mano. Olha isso aqui. Nossa senhora, mano. Olha, olha isso aqui. Caraca, brother. Nossa, velho. Puta que pariu, mano. S1000, doidão. S1000, doidão. Puta que pariu. Deixa eu frear aqui, mano, pra voltar, mano. Toma. Ai, caraca, mano. Nunca vi uma moto tão pesada, velho. Deixa eu tentar puxar no grau. Eita, eita, eita. Corte de giro. Nossa, velho. Aí, ó. Aí, ó. Olha o grau, olha o grau, olha o grau de S1000. Nossa, velho. Vamos passar. Só passar na frente da faculdade mesmo, mano. Só passar, tá ligado? Só passar. Só pra tirar onda, porque, tá ligado? Não vou chegar lá e vou falar com as mulé, mano. Que a moto é minha e tal. Que isso aí é mó sem noção, né, brother? Isso aí é mó sem noção. A moto não é minha, eu vou ficar tirando onda. Tá ligado? Só vou passar mesmo, porque pra fazer um videozinho pra vocês aí, mano. Já deve estar na hora da saída, já. E a gente tá como? A mil, doido. A mil, a mil. Nossa, velho. Ainda bem que não tem carro na rua, mano, nesse horário. Ó, ó. Aqui, a faculdade é aqui, ó. Tem que subir aqui, mano. Subir aqui. Passando aí, hein, doidão. Aí, ó. Olha aí, mano. Caraca, brother. Deixa eu acender o farol aqui, mano. Puta que pariu, mano. Muito bom, velho. Muito bom pilotar uma moto dessa. Muito bom mesmo, velho. Caraca, chega a arrepiar o cabelo do braço, mano. Na moral, muito, muito massa, velho. Moto linda. Tesão de moto, mano. Tesão de moto, mano. Puta que pariu. Olha a faculdade aí, ó. Imagina, mano. Você aí que tá assistindo. Imagina chegar na sua escola assim, ó. Com uma moto dessa aqui. Imagina, meu irmão. Imagina que doideira que ia ser. Que loucura que ia ser, mano. Você chegar na escola com uma motona dessa daqui, mano. Eita, tem umas novinhas ali, mano, ó. Tem umas novinhas aqui na frente aqui, mano. Não saiu todo mundo, não, mano. Saiu todo mundo, não. Mas tem umas novinhas ali, mano, ó. Caraca, brother. Putz, Guila. Deixa eu estacionar a moto aqui, mano. Que vai ser melhor. Pera aí, rapidinho. Para ela aqui, ó. Eita. Ai. Desce. Isso. Olha só, mano. Olha como é que a moto tá linda. Olha como é que a... Não, deixa eu chegar um pouquinho para trás, mano. Para vocês terem uma noção, galera. Só para vocês terem uma noção, velho. Olha isso aqui, galera. Olha isso aqui. Olha, olha, olha a cara dessa moto, mano. Mano, é muita perfeição. A BMW mandou muito bem fazer essa moto aqui, beleza? Caraca, velho. A moto corre muito. A moto é muito perfeita, mano. Para você pilotar, mano. É macia, entendeu? A moto é muito top. Eu vou subir nela aqui, mano. Porque eu vou cortar de giro nessas novinhas aí, né, mano. Vou cortar de giro aqui, mano. Ó, 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 ó. Eita. Eita. Olha o doidão aqui, Dior Net aqui. Ó, aqui. Ó, o doidão Dior Net. Toma aí, novinhas. Toma aí, desgrama. Caramba, mano. Vamos dar uma voltinha. Eita, sai daí, doidão. Passar aqui só de bicho, mano. Essas mulheres não estão muito para conversa, não, mano. Essas mulheres não estão muito para conversa, não. Elas estão querendo, ó. Deixa eu ver aqui, mano. Opa. Opa. Cara feia, mano. Cara feia. Acho que eu vou me dar mal nisso aqui, galera. Passar só mais uma vez, só para tirar onda mesmo, tá ligado? Nossa, mano. Eu vou embora, mano. Eu vou embora. Eu vou embora, mano. Não vou ficar aqui não, mano. Não vou ficar aqui não, mano. Porque não vai dar problema, mano, com a moto dos outros. Vamos acelerar. Descer acelerando nessa curva aqui, ó. Vamos descer acelerando nessa curva aqui. Ai, caraca. Ai, caraca. Caraca, brother. Nossa, meu coração, velho. Puta que pariu, mano. Nossa, velho. Quase, velho. Eu invadi a contramão aqui, velho. Acelerei e invadi a contramão. Quase que eu bato no carro, velho. Puta que pariu, mano. É, prestar atenção, né, galera. Tem que prestar atenção, né. Vambora, vambora, vambora. Deixa eu parar aqui, mano. Calma aí. Deixa eu parar aqui no acostamento aqui, ó. Descer da moto aqui. Ai, caraca, velho. Galera, o vídeo foi esse aí, mano. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o likezão, mano, se você gostou do vídeo, beleza? Se inscreve no canal se você não for inscrito. Rolê de S1000, top da galáxia que vocês pediram, beleza? Comentem aí embaixo qual moto vocês querem pro motovlog, beleza? O comentário que tiver mais like eu vou trazer, pode crer. Conto com o apoio de vocês aí, mano, pra chegar a um milhão. Só basta se inscrever aí. Tamo junto, velho. É nóis e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.